Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje pra trazer um smoke eye lindo pra vocês E esse smoke eye eu fiz com bastante glitter Então não ficou um smoke eye muito preto demais Eu dou a dica pra quem tem olhos pequenos assim como eu Usar essa maquiagem porque geralmente olhos pequenos não combinam muito com maquiagem muito preta Que os olhos ficam menores Mas essa maquiagem eu coloquei glitter aqui no começo do olho E coloquei lápis bege na linha d'água Então dei bastante dicas aí pra vocês de como aumentar os olhos Mesmo usando uma maquiagem preta, uns olhos bem pretos, né? Então se você quiser saber como eu fiz esse olho preto bapho e lindo, maravilhoso É só continuar assistindo ao vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto